E me fala uma coisa, eu tenho muita curiosidade nesse lugar que você já fez tanto na sua carreira e que em algum momento você desacelerou. Você desacelerou por opção sua. Sim. Teve, a gente sabe, né, que vocês sofreu um acidente, enfim, de avião e tal. E que foi um susto pro país e acredito que muito mais pra vocês. Esse acidente, ele pautou esse momento onde vocês falaram, cara, acho que a gente tem que parar um pouco. Eu acho que, de alguma forma, sim. Eu acho que ele me... Foi um gatilho ali pra uma situação que iria acontecer, mas ele antecipou algumas coisas. E a gente fala, né, tudo a gente pode levar pro lado bom, né? Não que um acidente de avião tenha sido bom, muito pelo contrário, horrível. Foi uma coisa realmente muito difícil pra gente. Mas, de alguma forma, ele me deixou vulnerável a ponto de eu conseguir me encontrar hoje como eu estou. E eu estou num momento muito feliz. E não poderia ser melhor. Então, assim, logo depois do acidente, acho que uns dois anos depois, eu comecei a ter pânico, comecei a me sentir esquisita. Depois que todo mundo tava bem, o Luciano tinha se recuperado, ele teve um problema na coluna, ele tava bem. As crianças estavam recuperadas também, cada um com o seu trauminha ali. E eu caí, assim, eu dei aquela... Claro, porque você foi a força de todo mundo e chegou uma hora que ia cair, né? Então, eu acho que sim, o acidente me fez parar e pensar muita coisa. O Luciano também. Acho que a gente, nós dois, nesse sentido de... Do tempo mesmo, do tempo que a gente tem aqui, do que a gente tá fazendo aqui. Por que a gente teve essa outra chance de... De estar aqui, né? De vida, né? De viver. De viver. E o que a gente ia fazer com esse tempo, né? Como a gente vai aproveitar esse tempo? Como é que a gente aproveita? Como é que a gente devolve isso pro mundo, né? O que a gente deixa pra esse mundo? Essas questões são coisas que a gente pensa muito. E eu acho que tem que pensar. Todo mundo tem que pensar isso, né? Sim, não precisa passar por isso. Claro que você passando por uma coisa... É um choque, é. É um choque que te traz mais rápido. Sim. E eu acho que a vida, Fê, eu acho que é a gente pensar... Coletivamente sempre, né? E na loucura do trabalho, de ganhar o jogo, de fazer, de produzir, não sei o quê, você fica muito egoísta. A gente fica muito egoísta, muito egocêntrico. E quando você passa uma situação dessa, você vê um trauma, né? Uma coisa... Você passa a fazer parte do mundo, do todo. Quando aconteceu a pandemia, eu pensei, nossa, isso vai ser um momento onde as pessoas vão também pensar coletivamente. Eu tô vendo que não muito, né? Acabou. Então a gente tinha essa esperança. A gente tinha essa esperança, não aconteceu. Vivemos nesse lugar. Ah, mas vai se transformar no mundo melhor. Vai se transformar, não é verdade. Mas assim, pra gente foi muito isso. Então eu costumo dizer que eu já tava em quarentena antes mesmo da quarentena chegar. Porque eu tava muito em casa. Eu tava muito vivendo essa coisa pra dentro. Eu tava... Então quando até começou a quarentena, eu tava... Eu curti. Os primeiros meses eu achei bem legal. Ai, que ótimo. Todo mundo em casa, comigo na mesma vibe que eu já estava e tal. Óbvio que foi uma loucura. Mas pra mim, eu tava muito à vontade nesse lugar aí. Porque eu descobri que esse lugar é o lugar que eu gosto. É o lugar que você... Você falou isso mais no começo, assim. Você nunca pôde olhar pra dentro, né? Era sempre o fora e sempre pessoas falando o que você devia ou não fazer. É, é. E me cobrando, né? E te cobrando. E quando você olha pra dentro, quando a gente descobre que olhar pra dentro é o melhor lugar pra gente estar, é libertador, né? E demora pra gente ter acesso a isso. E demora. O mundo... Vira um papo namastê. Vira um papo meio... Ai, gente, chatice. Ai, que saco. Eu sei, porque assim, eu tenho dois filhos adolescentes e às vezes a gente conversa dando essas coisas assim, ele já vai... Ah, a gente distrai. Tudo bem que eu sou mãe, não vale muito. Mas é isso, né? Essa geração... Mas uma hora ele vai buscar esse lugar. É isso, né? E até o portal é meio isso, assim. Se a gente colocar uma sementinha em alguém aqui, outra ali, se a gente plantar algumas coisas ali que despertem na pessoa alguma coisa pra ela, pra ela. Porque assim, cuidar do bem-estar da cabeça não precisa ser uma coisa só de rico. Não precisa ser uma coisa só quem tem... Ah, não, mas é fácil falar, né? Que ela pode fazer ginástica, ela pode meditar, ela pode... Não. Existem formas, né? Hoje eu tava até vendo... Foi na mina? Algum lugar que eu vi... Foi na mina ou na concorrente? Eu falei, eu não vou... Ah, se foi, hein? Se foi, parabéns. Se foi. Mas assim, de meditações no dia que você pode fazer andando. Tô caminhando, ao invés de ficar pensando em mil coisas, fica contando os passos que dá a sua caminhada. Já é um tipo de meditação. Já é um tipo de você estar com você ali. Sei lá, você tá comendo, olha pra comida, sente o sabor da comida. Você tá meditando naquela situação. Eu vi hoje alguém falando isso. São mini meditações que eles falaram. Mas assim, é isso. Porque a vida tá tão louca que você não olha o que você tá comendo. Você não olha o que você tá fazendo. Você tá olhando mil coisas. A gente não olha pras pessoas mais. A gente fica aqui assim, ó. Não, são pequenas coisas tão simples e tão básicas como isso que você falou. Todo mundo pode fazer. Comer a comida prestando atenção no sabor. Olhando pra comida. Olhando pra comida. Quantas vezes a gente não tá no celular comendo aqui rapidinho. Ele não sabe nem o que comeu. Não, é assim. A vida é isso cada vez mais. A vida é muito rápida, gente. É isso. Ela engole a gente mesmo. Se a gente não fizer esse nosso tempo, aí a gente vai ser atropelado. E a gente ser atropelado, o preço é a saúde. O preço é a saúde. E é a saúde mental. Porque a gente vê e cresce cada vez mais os jovens com... Ansiedade. Número de suicídio entre jovens. Ansiedade. Na escola. Muitas escolas estão adotando até algumas coisas assim, mais alternativas pra iniciar o ensino. Então assim... Principalmente depois da pandemia, né? Exato. Os casos nas escolas de depressão, de crianças... É uma loucura. É imenso. É uma loucura. Então assim, alguma coisa tá realmente fora aí. Tá acontecendo, né? Tá fora da ordem. E a gente tem o quê? Que prestar atenção, né? Olhar os filhos da gente, né? Ver, olhar pro lado. Será que ele tá acelerado demais? E você é muito presente, né? Na vida dos seus filhos. Eu procuro estar ali. Mesmo quando eles não querem, eu dou o meu jeito. Você... Tchau, tchau.